E aí galera, beleza? Eu sou o Fábio, bem-vindos ao canal Somente Corinthians. Bom, vídeo de pré-jogo, né? Amanhã tem jogo pela Libertadores, pois é, né? O último jogo da fase de grupos, né? Mesmo estando eliminados, ainda temos um jogo pra cumprir. Corinthians e Liverpool do Uruguai amanhã é Itaquera. Estamos com apenas 4 pontinhos nesse grupo, né? Pois é, 4 pontinhos só. Uma vitória, um empate e 3 derrotas, pois é. E vamos pro jogo amanhã, né? Um empate já nos garante na Sul-Americana, né? Uma vitória que com certeza garante, uma derrota nos elimina de tudo, né? Vamos falar dos relacionados pra partida de amanhã, possíveis, é, possível escalação, né? E também vamos falar sobre retrospecto, né? Do Corinthians, do confronto, etc. Então, vamos começar aqui o vídeo, galera, com os relacionados pra partida, né? O Luxemburgo cumpriu o que prometeu na coletiva dele no jogo contra o Atlético, né? O Atlético Paranaense. Time reserva amanhã, né? Aí você vê aqui os relacionados, você entende que vai ser o time praticamente todo reserva, né? Goleiros, vamos começar aqui com os goleiros. Carlos Miguel, Cauê e Matheus Donelli. Nem Cássio tá aqui, né? Nem o Cássio. Laterais. Fábio Santos, Léo Maná, Rafael Ramos e Vitor Meir, né? O Vitor Meir é da base, assim como o Léo Maná. E o Fagner, também nem relacionado foi. Zagueiros. Caetano, João Pedro, Murilo e Renato, né? Então, acho que os quatro da base, né? Os quatro da base do Corinthians. O Caetano e o Murilo jogando, às vezes. O João Pedro e o Renato, acho que não jogaram nenhum jogo no profissional ainda. Meias, né? Breno Bidon, que é da base. Fausto Vera, Gabriel Moscardo, também da base. Juliano, Matheus Araújo, Pedrinho e Rian, né? O Corinthians é famoso por fazer Pedrinhos, né? Mas o Pedrinho é da base. E o Rian também é da nossa base, né? Atacantes, Addison, Felipe Augusto, Giovani, Kaique, Pedro e Wesley, né? Só tem nego da base aí também. Meu Deus, né? E é isso, né, gente? Vocês estão vendo aí que alguns jogadores como o Maicon, o Rony, o Iroberto, o Roger Guedes, Matheus Bidu, o Gil, tudo fora dos relacionados, né? Então o time vai ser praticamente inteiro reserva pra amanhã, né? Vamos ver a possível escalação aqui, né? Eu não sei qual vai ser a escalação que ele vai utilizar, mas... Bom, a possível escalação talvez seja essa, né? Talvez com uma mudança ou outra. Eu acho, na minha opinião, que o Luxemburgo vai pra esse jogo com esse time, né? Carlos Miguel, Rafael Ramos, Caetano, Murilo e Fábio Santos na zaga. Fausto Vera, Matheus Araújo e Juliano, Pedro, Atson e Felipe Augusto. Pode ser que mude, né? Porque, por exemplo, no lugar do Caetano pode vir o moleque da base, né? O Renato, por exemplo, ó. Tem o Renato aqui da base. Que a gente pode colocar aqui no lugar do Caetano, né? Cadê o Renato aqui? Deixa eu procurar ele. Renato, Renato. Tem o Romero na zaga? Não, acho que o Renato não tá aqui, né? Só tem o Renato Augusto, mas não tá aqui o Renato na escalação. Mas talvez o Renato, ele possa jogar aqui no lugar do Caetano, né? Eu não sei se o Luxemburgo vai dar essa oportunidade pra ele ou pro João Pedro. Rafael Ramos na lateral direita. Se ele não jogar esse jogo mais, rescinde, né? Porque o outro lateral direito, o Léo Maná. Se o Luxemburgo pôr o Léo Maná aqui, Rafael Ramos rescinde o contrato, cara. Desculpa. Porque se ele perder pro Léo Maná também, Rafael Ramos nunca joga. Quando não joga o Fagner, é o Bruno Mendes na lateral. Então se o Rafael Ramos não jogar nesse jogo, rescinde o contrato com ele. E na lateral esquerda temos o Fábio Santos. Pois é, né? O Matheus Bidon é o titular. Então eu acredito que o Fábio Santos vai ser o lateral esquerdo do reserva. Vamos pro meio, né? O meio eu acho que vai ser o Fausto Vera, Matheus Araújo e Juliano. Eu acho que não vai mudar muito disso, né? Porque assim, nas opções que temos pro meio, tem o Bruno Bidon, o Moscardo, Pedrinho e Rian. Jogadores acho que nunca jogaram no profissional do Corinthians, né? Acho que o Bidon e o Moscardo já foram relacionados pra algumas partidas. Mas o Pedrinho e Rian, não lembro. Então eu acredito que ele vai a campo com o Fausto Vera, Matheus Araújo e Juliano. Até porque o Fausto Vera não jogou os últimos jogos. O Matheus Araújo também não vem sendo utilizado como Juliano. Né? No time titular em si. Né? Então eu acho que ele vai a campo com esse time aí no meio. No ataque, eu acredito que ele vai com o Watson, Pedro e Felipe Augusto, né? Talvez, no lugar do Felipe Augusto, ele coloque o Giovani, né? O Watson, assim, gente. Uma coisa que eu não consigo entender, né? Muitos corintianos não conseguem o porquê que o Watson não reinicia os jogos, né? Então se ele não colocar o Watson amanhã titular, eu não sei mais de nada. Eu não entendo mais nada. A única coisa plausível é que o Luxemburgo odeia o Watson se não colocar ele amanhã no time, né? Eu acho que o Pedrinho ali vai ganhar suas chances também, né? Talvez o Luxemburgo coloque o Wesley também, né? Deu uma chance pro Wesley. Mas tem aí o Watson e o Pedro e o Felipe Augusto. Talvez o Giovani e o Wesley ganhem suas chances, né? Mas como o Giovani não vem entrando muito, o Wesley... Menos que o Pedro e o Watson, né? Então... Não sei, né? Talvez ele coloque Pedro, Wesley, Giovani, não sei. Mas eu acho que vai ser esse time, né? Carlos Miguel, Rafael Ramos, Caetano, Murilo e Fábio Santos. Fausto Vera, Matheus Araújo e Juliano. Pedro, Atos e Felipe Augusto. Podendo entrar Renato na zaga. É... o... Wesley e o Giovani no ataque. Vamos ver o que o Luxemburgo vai resolver amanhã, né? Bom, vamos falar de retrospecto agora, galera. Bom, não dá pra falar muito sobre o retrospecto do Corinthians contra o Liverpool, porque o Corinthians enfrentou o Liverpool apenas uma vez na história e foi justamente o 3x0 no primeiro jogo, né? Então vamos falar de retrospecto do Corinthians contra times uruguaios, né? No geral. Eu tô no site aqui, Retrospecto Corintiano, né? Que... Eu espero que os dados estejam corretos nesse site, né? Bom, segundo o site Retrospecto Corintiano, Corinthians contra times uruguaios. O Corinthians tem 36 jogos, 16 vitórias, 13 empates e 7 derrotas. Marcou 62 e levou 41 gols, né? Então tem um retrospecto bom quando enfrenta times uruguaios, né? Tem mais que o dobro do número de vitórias, né? Em comparação dos uruguaios. E tá aqui os adversários que o Corinthians enfrentou, né? Tem o Bela Vista, o Serro, o Danúbio, o Fênix, o Liverpool, o Montevideo, o Andres, tem o Nacional, o Penharol, o Penharol Universitário e o Racing, né? Tem alguns jogos aqui que eu lembro, né? Contra o Danúbio enfrentou em 2015, né? Foi 2x1 no Uruguai, 4x0 em Itaquera. Contra o Montevideo, o Andres, né? Foi na Sul-Americana em 2019, né? Foi 2x0 em Itaquera, 2x1 no Uruguai. Contra o Nacional foi eliminação, né? Em 2016, né? Foi 0x0 lá e 2x2 aqui. Contra o Penharol, né? 2021 que a gente tomou um vareio do Penharol, né? 2x0 aqui, 4x0 lá, né? E teve contra o Racing, né? Em 2010, né? Teve o 2x1 aqui no Pacaembu, primeiro jogo da Libertadores, e um 2x0 no Uruguai. Esse contra o Fênix, se não me engano, foi um 6x0 em 2003, né? Tem o Bela Vista e Serro, eu não lembro quando que foram esses confrontos. E o Penharol Universitário também não. Mas, o Corinthians tem um bom retrospecto quando enfrenta o Uruguaios, né? O último aí, o Penharol, não foi muito legal, né? Tomamos um 4x0, né? Mas fazer o quê? E esperamos que o Corinthians vença de novo o Liverpool amanhã, como venceu no primeiro turno do grupo. E assim, galera, eu quero falar de uma coisa sobre a escalação, que é o seguinte. Esse Liverpool do Uruguai, eu acho que o Luxemburgo tá achando que esses caras são bobinhos, fraquinhos, porque assim... Você vai a campo contra o time do Liverpool, com o time em reserva. O que você tá dizendo pro adversário? Ai, eu não tô nem ligando pra esse jogo quase. Né, tô poupando porque o jogo de domingo é mais importante, então... Dane-se, eu vou conseguir no mínimo aqui um empate e me garanto na sula. Só que é assim, gente, o Liverpool não é bobinho, não. Né, o Liverpool, ele ganhou do Del Valle. Né, quando tava tendo o jogo Corinthians e Del Valle, né? Que foi lá no Equador, que o Corinthians tomou 3x0, uma surra de bola. Eu tava vendo o jogo no meu computador, né? E ao mesmo tempo eu botei na TV, a Gentino Juniors e o Liverpool, né? Tava passando os dois jogos ao mesmo tempo. Aí conforme eu tava vendo o meu time tomando uma surra, né? Eu comecei a prestar um pouco mais de atenção no jogo do Liverpool contra o Argentino Juniors, né? Foi 2x1 pro Argentino Juniors. E assim, o Liverpool embaçou demais a vida do Argentino Juniors. Embaçou demais, 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 demais. Se não me engano, faz 1x0 e toma virada. Mas embaça demais a vida dos argentinos. Então assim, se o Liverpool teve chance de ganhar do Argentino Juniors fora, não é um time bobinho. E ainda ganharam do Del Valle, coisa que o Corinthians não conseguiu nem em casa. Então vai achando que os caras é bobinho. Aí é o seguinte, você vai pra esse jogo com o time reserva. Um empate é o mínimo pra ir pra Sul-Americana. Aí você vai lá e perde, não vai nem pra Sul. É demissão por justa causa do Luxemburgo. Porque assim, gente. A gente tá ligado que não é culpa dele. Né? As coisas que tão acontecendo de errado no Corinthians. É muito mais culpa da diretoria e dos jogadores. Certo? Ele tem a menor parcela de culpa ali, na minha opinião. É mais da diretoria e dos jogadores. Mas você vai pra um jogo. Precisando pelo menos empatar. Pra ir pra Sul-Americana. E você vai lá e perde. É demissão por justa causa. Então, ó. Luxemburgo. Reza. Pra pelo menos empatar amanhã. E pra mim empatar já seria feio. Mas o Liverpool ganhou do Del Valle e quase que embaça pro Argentino Juniors fora. Então, ó. Ó. O Al-Waz-Raid ano passado já foi um bom exemplo pra gente, né? É... Então assim, gente. Vocês podem até falar. Ah, Fábio. Mas esse time recheado de garotos. Pode ter mais fome. Mais raça que o time titular. Pode. Claro que pode, né? O time titular é horrível. Talvez o time em reserva seja melhor. Talvez o time em reserva tenha mais vontade por estar cheio de garotos. Pode. Pode acontecer. Pode ser que o time em reserva amanhã. Jogue uma grande partida. E esperamos que jogue. Mas é perigoso. É perigoso. Né? Então é isso, gente. Vamos torcer pra que pelo menos um empate venha, né? É claro que torcemos pra vitória, né? Mas conhecendo o Corinthians como tá é complicado, né? Então... Vamos ver se garante pelo menos um empate amanhã. Vai pra Sul-Americana. E aí, se Luxemburgo torce pra esse time não perder o jogo. Porque senão é demissão por justa causa. Eu acho que vocês concordam comigo, né? Então é isso, galera. Esse é o vídeo de pré-jogo. Como vocês viram, Corinthians time em reserva amanhã. É... Temos o bom retrospecto quando enfrentamos times uruguaios. E esperamos que esse retrospecto se faça valer amanhã. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Esperamos que o meu vídeo de análise amanhã não seja eu bufando de raiva. Né? Eu acho que tem uma grande chance disso acontecer. Mas a gente espera que não, né? Então é isso. Até o próximo vídeo, né? Que com certeza é amanhã no vídeo de análise do jogo. E esperamos que o Corinthians ganhe esse jogo. E é isso aí, galera. Tamo junto. Se puderem, deixem seu like e se inscrevam no canal. Beleza? É nóis então. Boa sorte pra gente amanhã. E vai, Corinthians!